O Rodrigo, terceira cobertura, eles que vão estar fazendo em novembro um super leilhão, é Aras Fazenda Vermelha, terceira cobertura. Quarta cobertura é o nosso amigo Alexandre Barreto, também aqui de Natal. Quinta cobertura, Aurélio Barreto. Lembrando amigos, que só os criadores do estado do Rio Grande do Norte podem adquirir muita gente ligando, muita gente perguntando, mas o regulamento do Dom Rojo só permite que o dono da cota venda no seu estado as coberturas de monta. Tá certo então, são 20 parceiros de 300 reais, mais 8% de comissão. Lembrando, esse cavalo tem escrito uma história. Tem um pacote junto ao Dash Power PK, que é um grande produtor, filho do Apolo VM, tem uma mãe amigos, filha direta do grande. Vivo aqui pro Natal Quarta e Roça, hein? Só tem a chance aqui. Tem que, pode montar aqui o pacote de três coberturas, escolhendo duas coberturas, o Dash, uma cobertura de estrangeiro. Lote 200, entendeu? Pode mostrar o 200 também, vai lá. Lote 300, Aras, Tabira e Pombos, Pernambuco. Favira comprou mais um pacote pro seguinte. Multiplicador são 40 parcelas, tá certo? 40 parcelas a 1.000 reais de oferta. Tordilha negra bonita nessa cara que você sentiu, vamos pôr e perdura por uma pôdra, hein? Essa pôdra, você imagina com três anos a musculatura toda expandida, a água que não vai ter, a pôdra não é, né? Eu tenho 1.150, legal, no 1.150, eu tenho 1.150, eu tenho 1.150 e a harmonia, você vê o cartucho com essa pôdra, né? Garota rachada, tudo bem feita. Uma pôdra de um baita pedigrinho que nós estamos entrando, capa dos santos, eles não podem perder. Uma! Um dos grandes garanães do apopo, a geração do Aros Pompás. Estão na produção desse cavalo, esse cavalo tá dando um estouro, tem filho dele aí que vem há três, quatro semanas, ganhando o primeiro lugar. Durante a... Essa grande pôdra que nós estamos apresentando, quem quiser uma fêmea, não só pra competir, mas pra ser produtora, reúne toda a genética que lhe deram o melhor nas pi**as que esse cavalo. 1.250, uma! 1.250, no felo, 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 1.250, no felo. Que sabe que é a linhagem boa De cavalo de vaquejada Com certeza já ouviu muito falar Do sangue do Eternali Fred Do Júnior Teixeira Do Gabriel Dois mil de oferta Dois mil de oferta Uma das gerenciais Atualizando as atualidades Aras Vertentes Parceiro é parceiro Parceiro é parceiro É hoje Uma das principais filhas Do Eternali Fred Das principais éguas do cavalo Com as de milha de vaquejada Eu dou mil reais O meu tá volendo E o Blue Kiss é aqui Não tem cobertura O Salim falou Essa é a geração do Blue Kiss Que veio pra arrepiar meus amigos Mil reais Uma Duas E vou bater Matando pro meu Liberou Obrigado Tente Pensa numa potra De estilo com qualidade Além de linda Tem raça sobrando Linda Ela é o cruzamento inverso Da potrinha Cremelo Que já vai a oito mil No pré-lan Exatamente Não pode perder mil reais Obrigado Um mil Ganhe contigo Ele deu mil reais Obrigado mil reais Ofenda mil Obrigado mil reais Ofenda mil Tá valendo É do Eric Primeiro lance Aqui na esquerda Não pode vender Qual da fama Com mais de cento Cremelo Alô Elixir Que tá aqui do lado Essa matriz fantástica Só produziu animais palominhos O trio Orge é simplesmente O apelo Dez mil A égua tem que vir aqui Pra central bom pasto Tá certo Pra central bom pasto É direito a um produto Vida De oito horas de vida Caso Não queira fazer preenche Queira fazer Ixi Exostos Tem um direito A dois Produtos Atenção Brasil No que eu tô avisando agora Você pode fazer Se for através de Ixi Dois Produtos Olha a oportunidade Dois produtos Com garantia A habilidade Você tem O irmão Da Hebe Loira Que tá aí no palco O irmão De um dos cavalos Que é o principal Cavalo Tá atividade Hoje nas pistas O atual campeão Do portal O atual campeão Do congresso Roland E existiu J.E. Guilherme 1.400 É 1.000 1.500 Isso aí Obrigado 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Obrigado 2.500 Obrigado 2.500 2.200 Obrigado 2.200 Aperta 2.200 Aperta A lenda O fabuloso Cheio de Sil Vai ter uma cobertura Por continuar Os vertentes 2.200 Obrigado 2.200 Obrigado 2.200 2.200 Obrigado 2.200 Obrigado 2.200 Aperta 2.200 Aperta 3.200 Aperta 2.200 Aperta 1.200 A cobertura Na central Bombasto 3.200 Com o Ixi Tem direito A dois produtos 3.200 Obrigado 2.300 Obrigado 2.300 Aperta 2.300 Aperta 2.300 Obrigado 2.300 Obrigado 2.300 2.300 Aperta 2.300 Rodrigo Quantas coberturas Você tem que fazer Não Basta dizer o seguinte Quantas Não existe previsão De venda De cobertura Pelo Aras Bombasto E Aras Kumaru Não existe previsão Teve pressão 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 E a seleção Bombasto Diz que não poderia vender 2.200 2.700 De roland Existiu Júlio De James Dois produtos 2.900 Você vê uma ponta Dessa Você imagina Essa cobertura Não tem Um fogo Cheio De steel Leite De steel Gal De steel Simpatia De steel Júlia Entre outros Grandes Cranks Essa é a Paquejada Guilherme Tem o melhor Da paquejada A liberdade Que oportunidade Verdade Vendendo 3.100 Uma 3.100 3.100 De oferta E eu vou bater O Martelo Vai pra ele Vai Está disputando Podem Dois produtos Com o Líter No minuto Cheio de steel Que oportunidade Com a sua marca São 40 parcelas 3.100 3.100 3.100 Obrigado 3.100 De oferta 3.100 De oferta Uma Boa Sim Vou bater O Martelo Tem 3.100 De oferta Só Liberou Vou chutando Ayrton A disputa Está aqui Toda Com a Ayrton Lins Está com a Ayrton Lins 3.100 Obrigado 3.100 De oferta 3.100 De oferta Eu vou bater O Martelo Tem que aproveitar O que De uma Venda Dessa Eu quero De oferta 3.150 Uma Simplesmente A cobertura De 6.000 Uma E duas 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 Fazendo Com o Ixi Está aí O Porto 3.350 De oferta Uma Dois Vou bater O Martelo Para quem Quer ser Comprado O Puro E perder Está aí O Porto De oferta Uma Cobertura A venda Tem que aproveitar O Porto De oferta Uma Dois Se vai Cair O Martelo Em 3.350 Não tem mais Posso bater O Martelo Para quem Quer ser Comprado Vai O Porto De oferta Vai 4 Vai 4 Não 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 5 6 7 8 8 8 9 8 9 9 10 9 10 10 12 13 13 13 14 14 14 15 15 16 16 16 16 17 17 18 19 18 19 20 19 19 19 20 19 20 20 20 20 21 21 22 24 22 21 23 24 24 24 25 24 25 25 26 28 29 29 29 29 29 30 22 30 30 30 35 30 20 30 31 30 30 31 30 Guilhermão, se chegar a 2 mil, o Aras Bompasto, ele dá cobertura de um dos dois garantes titulares, Tander Rei e Tander Eterna, e o direito a uma coleta, ao serviço da coleta de embrião na central Bompasto para ela. Quer dizer, com mais 100 de lance, até que estou lançando 900 rojos, o ouro, nas vaquejadas, simplesmente na grampola roja, diga. Gite no cavalo, quarto de milha na sua característica, para convencer o salívio, É o três, três mil, é o quatro mil, quatro mil, para utilizar no seu próprio plantel, não é para vender cobertura dele, então, É a reserva de 10 coberturas anuais não-cumulativas por horas vertentes, único perlino à venda do leilão de hoje, futuro de Aranhão. 5.600 a perda, e até a 5.600, 5.600, 5.600 valendo, Ele dá 5 .000, ele dá 5 .000, ele dá 5 .000 . . . Grim de supremacia, não vai querer . . . Ele tem uma rush, ele não vai querer . . . Só pro, só pro, só pro DEL, só pro DEL. . . Só pro DEL . . . O pai do Solano Ligeiro, da Popa Chica Garanhão que desapareceu, mas um garanhão excepcional Produziu em 19 Até para quem pensa em uma revenda futura, infelizmente Epa, 50 Você na mesa, é que eu vou filmar, hein? 1.450, 1.450, 1.450, 1.450, 1.450 para ele 2.750, 2.750, 2.750, 2.750 Vocês viram uma potra aqui? 11 Essa vez, ainda para ser doador, foi por um 18 E uma Vou bater, vai lá Ela já deixou 3.250, 1.450, 1.750 em 3.350, em 3.400 em 3.400 Primeiro Parou. É o Santos! Olha a filha direto do Rei nas pistas, hein? É a Rola Jack do Santos, obrigado! Ô, Guilherme! 30 parcelas... E lembrando, ela é limpa, pode domar e pode colocar... Não pode perder 2.850 na perda, 2.850 na perda... 2.850 na perda, 7.850 na perda, vale mais segundo... Não pode perder a oportunidade, vai pra ele primeiro... Ele é 7.850 na perda, gente ó... Se você quiser um animal competitivo, quiser um animal pro esporte, quiser um animal pro luta... É um dos grandes momentos do Reilão... Outro de casa que merece uma... 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500... ...que já passaram lá no... Preste atenção... Consultei duas, Anjo Guiaço Verde vendendo o lote... Nada a todo... ...na todo... 1... ...700, 550 na perda, 5.950 na perda... Não pode perder 700, 550 na perda... A expressão que ela tem, o orelha abrir... ...o que é o camarão de vaquejada... O João está me chamando a atenção para uma... Para quem tem uma época da era, uma época super estruturada. Hoje o Eternally, pra quem também não lembra, é o Caval... O Castanho, campeão por pontos corridos, Amador Light no circuito, a NQM 2019, campeão dos campeões, Amador Light no circuito, a NQM 2019. Campeão dos campeões, Amador Light, campeão dos campeões no circuito, a NQM 2019, reservado campeão, quarto no congresso e no derby brasileiro da ABQM, reservado campeão, puxador aspirante por pontos corridos, no terceiro campeonato NQMV 2017. Os senhores podem ver, no melhor momento de vencimento, Ayrton, é difícil de ter uma venda dessa, hein? São duas realidades como competidores, um cavalo de puxada, dando ele mais mil setecentos e cinquenta. Entre mil setecentos e cinquenta, uma e setecentos e cinquenta. Obrigado, mil e setecentos e obrigado. O senhor Pedro, uma venda ali, uma mil e setecentos e cinquenta. Que foi escolhido entre os melhores, o Tordinho Castrado ou leva, o Castanho Castrado ou leva os dois, já vai levar a parilha pronta. Parilha pronta, mil oitcentos e cinquenta. Uma, duas, duas. Você tem uma situação aí que se chama tempo, você tem uma situação aí que se chama dedicação, você tem uma situação aí que se chama o famoso preparar o cavalo pra chegar nesse grau de competitividade. Presta atenção, Brasil, no que tá aí, hein? De competitividade. Presta atenção, Brasil, no que tá aí, hein? Tá aí mostrando, ó, as vinte deles correndo. Ó, a dupla correndo. Tá mostrando o animal, valeu, bolo, hein? Mostrando os dois animais trabalhando, em provas e derrubando boi. Tá aí a oportunidade, o mil e oitocentos e cinquenta, eu tenho uma mil e oitocentos e cinquenta na perda. Eu tenho mil e oitocentos e cinquenta na perda, eu tenho mil e oitocentos e cinquenta na perda. Dois campeões, Amador Light, Amador de puxar, tá aí a oportunidade, campeão por pontos corridos, nasce na categoria Amador Light. Não pode perder a oportunidade, o mil e oitocentos e cinquenta, eu tenho mil e oitocentos e cinquenta na perda. Eu quero novecentos, então não pode perder mil e oitocentos e cinquenta na perda. Eu vou bater, eu vou bater pro seu grande por mil e oitocentos e cinquenta na perda. Rodrigo falou uma coisa. A loiga vitoriosa que tem que adivar o que nós deixamos a derda. O mil e oitocentos e cinquenta na perda. Não pode perder mil e oitocentos e cinquenta na perda. Eu já vi que trabalhando e ganhando. A condição de pagamento, onde é que compra? Cavalo correndo boi, ganhando prêmio pronto, pronto pra sair vaquejado. Você paga com a premiação.